Ó, chega de operar destino de vela, família, isso te faz perder dinheiro. Então, porra, tu faz uma análise em M1 e faz uma operação de um tendo de M1. Tu tenta acertar o destino de um tendo de M1. Porra, não existe análise técnica, análise gráfica nesse caso, viu? Porra, André, mas eu marquei aqui, eu aprendi com o fulano de tal que opera ao vivo na Cutex. Ele falou pra mim abrir no gráfico de um minuto, marcar a tal. Quando bater nessa resistência marcada em M1, eu devo fazer uma operação segundo a estratégia que o fulano me ensinou. Família, vamos evoluir, é pra isso que tu tá nesse vídeo, pra tu aprender a ler o movimento do ativo. Parar de ficar operando o destino de uma vela de M1, tentar aí adivinhar, porque, porra, análise técnica ela existe, ela funciona. Mas quando tu analisa em M1, analisar é uma coisa. Agora, buscar um trading de uma vela de M1, porra, já é difícil tu especular o movimento. Então, ah, o gráfico vai subir ou vai descer. Já é muito difícil, né? Quando a gente especula o movimento, por exemplo, a gente não sabe, né? Se a próxima vela vai ser uma vela vermelha ou uma vela verde. A gente sabe, a gente especula que o gráfico vai subir. Então, quando tu opera destino de uma vela de M1, tu tá tentando adivinhar, viu, irmão? Não tem análise nenhuma. Tu tá roletando. Muitos fazem isso, simbora revolucionar. E nesse vídeo eu vou te ensinar aí, sem o relation, tá? Tu operar e o movimento dos ativos. E, pô, isso é muito profissional. Os grandes bancos, grandes corretoras, grandes instituições operam dessa maneira, tá? Faz menos de quatro meses que eu estartei esse canal pra revolucionar o cenário, viu, família? A gente é a revelação do ano de 2022 no cenário de opções binárias, pra tu ver que o conteúdo é verdadeiro. A gente veio aqui pra revolucionar, trazer uma nova forma de operar, uma forma muito conhecida em outros mercados já. Mini índice, mini dólar, SP500, ações, criptomoedas. E OB ainda vive sala de sinais, operar destino de vela, vive as trevas quando o assunto é conhecimento. Família, fica até o fim do vídeo. Tu vai aprender demais a ler os movimentos dos ativos e, consequentemente, fazer aí, vai, de mil a dez mil reais por mês. O céu não é o limite, né? Tu pode fazer muito mais. Mas de início aí, fazer um dinheiro bacana, operando de forma profissional. Viu? E lembrando, se tu é um Prata da Casa, ajuda, viu? Preciso da tua ajuda. Às vezes eu trago conteúdos que tu já viu aqui no canal, viu, Prata da Casa? Viu, membro da Revolução, que já acompanha o canal, né? Pô, preciso da tua força. Tem muito membro da Revolução conhecendo o canal agora. Interage, ensina. Quando tu ensina, tu aprende triplicado. Quando tu vê de novo o conteúdo que tu já viu, tu aprende dobrado. Eu sempre trago coisas, mesmo explicando o mesmo assunto, que eu não trouxe anteriormente. Sempre explico de uma forma diferente. Então, Prata da Casa, preciso da tua ajuda, viu? Engajando nos vídeos de conteúdos que tu já viu e ajudando novos membros da Revolução. Por isso que sempre vai ter vídeos no qual eu ensino como começar do jeito certo. Como um profissional de verdade opera no mercado de OAB. Muitas vezes tu já viu esse conteúdo. Mas, porra, saiba que é para inserir cada vez mais membros à Revolução. E ajuda, viu? Comenta, interage. Porra, essa estratégia que eu vou ensinar agora é super profissional, né? Tu vai ler o movimento do ativo e a favor desse movimento. Muitos aí, membros da Revolução, utilizam desse conhecimento que eu vou passar agora para operar já há um tempinho, né? Tem uns que estão fazendo mais de 10K a mês. Felizmente. Então, ajuda, né? Às vezes vai surgir algumas dúvidas aí. Se tu conseguir responder, por que não? Ser uma pessoa que ajuda, um membro ativo da nossa comunidade. E seja bem-vindo aí, tu que é novo. Assiste até o fim. Tu vai curtir demais, viu? E não esquece de agradecer no fim aí com o comentário. Tá? Tua forma de agradecer. Não custa nada esse conteúdo aqui. Super denso, super completo. A gente estudou muito para trazer ele. E a forma com que aí tu tem de agradecer é com like, viu? Prata da Casa. Ajuda os membros novos que estão iniciando, conhecendo o canal agora. Como eu falei, menos de 4 meses de canal. Uma verdadeira revolução. Eu criei esse canal para revolucionar o cenário de opções binárias. que ainda vivem as trevas quando o assunto é conhecimento. Vamos parar de operar destino de vela. Operar igual um maluco. Igual uma criança. E simbora se profissionalizar. Simbora revolucionar. E rentabilizar no mercado, que é o que todo mundo quer. Certo? Eu vejo que muitos aí, porra, até fazem dinheiro, né família? Bota 50, bota 100 conto na corretora. Faz dinheiro, mas depois entrega tudo depois. Ou erra mais do que acerta. Então, várias coisas que fazem tu perder dinheiro. Uma delas é a estratégia ctrl-c, ctrl-v. Que até te faz ganhar dinheiro em alguns dias. Mas não tem constância, família, estratégia assim. Então, porra, eu estou operando o destino de uma vela de M1 aqui, André. E estou tendo resultado. Parabéns, continua. Não se mexe em time que está vencendo. Mas o problema desse tipo de estratégia aqui é volátil. Certo? E tu não tem, consequentemente, uma constância nos resultados. Não estou falando que não é bacana analisar em M1. Não estou falando isso. Estou falando de trading com inspiração de uma vela de M1. Vamos ensinar nesse vídeo aqui a tu ler o movimento. Deixa o likezão já. Sem mais delongas. Simbora para o conteúdo. Não esquece do comentário no fim. Prata da casa. Ajuda o pessoal aí. Dá essa moral para mim aí. Tá? De ajudar. Preciso da tua ajuda, velho. Muito membro iniciando. Muito membro conhecendo o canal agora. E nada melhor que um prata da casa auxiliando ele. Beleza? Simbora engajar nos vídeos, né? Os prata da casa aí que já conhecem um canal sempre. Não vamos parar. E eu não vou parar até que tu esteja consistente. Vou encher sempre o teu saco. Porque eu quero que tu pare de operar como uma criança, como os youtubers te ensinam aí tipicamente. E comece a operar de maneira profissional. Simbora para o conteúdo. Presta muita atenção. Como que vamos? Aprender a ler os movimentos. Como ler o movimento dos ativos, certo? Então, por exemplo, um movimento de alta como esse. Como aproveitar um movimento de alta como esse para entrar, por exemplo, num rompimento de máxima. O que é um rompimento de máxima, família? É quando o gráfico os indica a entrada de volume, o RSI ascendente, né? Apesar de ter buscado sobrecompra que fica perigoso para fazer uma compra aqui. Daria para cascalhar uma compra aqui a favor do movimento, a favor do fluxo. Então, porra, vai aprender a ler o preço e o volume aqui no canal. Então, o primeiro passo é ter um operacional claro. Quem ainda não tem, eu vou deixar conteúdos para tu continuar estudando. Ninguém vai estudar por ti, viu? Então, vai para cima. Vai para cima que, porra, o conhecimento liberta, né? Começa a enxergar o gráfico de uma maneira completamente diferente quando tu estuda análise técnica raiz, né? Não essas Nutella que o pessoal tira do mundo das ideias. Se eu já tenho um operacional em mente, qual é a tua sugestão ali para me ingerir o meu capital aí? Então, família, o gerenciamento de risco canibal é, porra, para tu canibalizar aí a corretora, né? Para tu aí arrancar dinheiro dela, começar a fazer saques e ele é muito simples. Vai botar em mente aí, dependendo da tua condição financeira, quanto tu vai arriscar por dia? Qual vai ser o teu risco diário? Isso serve para todos os mercados. Então, porra, André, eu estou operando no Forex, estou operando criptomoedas, estou operando aqui na Cutex, OB, estou operando na Binomo, que, porra, mercado aberto é melhor que a Cutex. Estou operando, já falei cripto, estou operando tokens de jogos NFT. Vou falar todos os mercados agora. Estou operando HK50, índice. Estou operando Dow Jones. Estou operando Nasdaq. Estou operando, cara, não importa, ações, Petrobras, via varejo, estou operando algo, certo? Não importa o que tu está operando aí, qual mercado tu é um trader, né? Tu vai aí pensar qual vai ser o teu risco diário. Porra, André, eu vou arriscar R$50 por dia. Vou arriscar R$100 por dia. Lembrando que o teu risco diário, tu tem que conseguir aguentar pelo menos uma semana, duas semanas de stop, né? Então, ah, se tu vai arriscar R$50 por dia, tu tem que aguentar pelo menos um risco, né? No bolso ali, tu tem que aguentar uns R$50 vezes R$5, que é como se, porra, tu tomasse stop de segunda a sexta, né? Então, não adianta tu ter ali um risco diário de R$50, tu tem R$50 no bolso, certo? Por isso que eu, porra, bato muito na tecla, né? E critico esse pessoal que prega esses gerenciamentos milagrosos, família, de tu ir de R$50 para R$150 mil. Quem tem pouco capital, tem pouca margem. Nem pensar fazer esse tipo de alavancagem, tu já deve ter tentado aí, né? Se tu não tentou. Eu falo para tu não fazer, mas o pessoal mesmo assim faz, né? Querendo ou não, o pessoal vende muito bem isso daí no YouTube, que isso funciona, essas alavancagens aí, mas, porra, depois que tu fizer uma, duas, dez vezes e perder o teu capital, dessa forma tu vai entender. É, que não funciona, né? Dá para fazer um cascalho todo dia com uma banca limitada, dá, mas tu não tem margem. Então, por isso que, porra, tu quer ser trader com R$50, com R$100, porra, o mercado de day trading, de swing trading, nunca foi para quem não tem dinheiro, né? Caso antiga, por exemplo, antes das corretoras digitais, porra, era só para quem tinha muito capital, né? Telefone gigante na mão lá, e aí anotando as suas ordens. Então, nunca foi para quem não tem dinheiro, porque a movimentação do mercado é cara. Por exemplo, porra, aqui, André, o mínimo para entrar é R$5, porra, tudo bem, o mínimo para entrar é R$5, mas se tu tem um risco ali diário de R$50, e, porra, ter R$50 de banca, tu aguenta um dia de stop só. Por isso que eu estou falando de não ter margem. Mesma coisa o pessoal que opera mini índice. Ah, dá para operar mini índice com R$500? Dá. Mas, porra, às vezes, tu não vai posicionar os stops corretamente, porque tu vai estar pensando no lado financeiro. Mesma coisa na Cotex, na Binomo. Dá para operar com R$50, com R$100? Dá. Só que, porra, de forma disciplinada. Então, não é pensando em alavancagens milagrosas aí, mas é difícil, porque tu não tem margem. Por isso que muitos que colocam R$50, colocam R$100 na corretora, quebram, né? Perdem o dinheiro ali, porque não tem margem para errar. Muitas vezes tu foge do teu operacional, ou tu perde dinheiro e tenta recuperar, ou, porra, só tem mais R$30. Aí tu trata o teu dinheiro igual lixo, né? Tu entra com os R$30 ali, com 100%, certo? E se não faz parte do teu gerenciamento de entrada, está totalmente errado, né? Mas, enfim, por ter pouco capital, tu acaba só R$50 pila. Tu não pensa no médio e longo prazo, ou em quanto isso representa do total que tu tem, né? Então, por isso que, porra, operar com pouco capital dá, dá, mas é difícil, tá? É difícil. Então, família, vamos lá. Voltando, R$500 pila, então não vamos vender essa ideia de dinheiro fácil, tá? Vai ter dias que tu vai aí ser estopado. E nesse gerenciamento de entradas, a gente vai buscar duas entradas por dia. Duas entradas por dia somente. O que eu te sugiro a fazer? Tu pegar todo o teu capital que tu tem para operar, lembrando, porra, não é o dinheiro do leite, família. Não é o dinheiro que tu paga para a formação dos teus filhos, né? Não é o dinheiro que, porra, tu usa para comer. Não é o dinheiro da cadeira de roda do teu avô, não. É o dinheiro que tu tem livre para investir, certo? Porra, já vi um monte de gente acabar com a vida dessa forma, né? Utilizando o dinheiro que nem tem, ou que tira de um lugar que é prioridade. Que não pode fazer isso de jeito nenhum, né? Mas, porra, cuidado, cuidado com isso, tá? É simbora aí, se profissionalizar e tratar isso daqui como algo sério. Algo que, porra, se tu utilizar um dinheiro que tu não tem, qual que vai ser a consequência disso? Tu vai operar com uma pressão surreal, né? Então, eu vejo que muitos passam por isso, de operar com pressão, às vezes, familiar. Porra, ganhou dinheiro hoje, perdeu dinheiro hoje. Vamos tentar eliminar tudo isso daí, certo? Então, tu vai estipular um risco diário, por exemplo, R$50,00. Certo? Eu vou fazer a simulação aqui, família, com R$50,00 de risco diário. Tô buscando somente duas operações por dia, tá? Lembrando, pra aplicar esse gerenciamento, o gerenciamento de risco canibal, porra, que nome sensacional. Tu tem que ter um operacional das horas, tá? Porque a gente vai fazer uma mão fixa e uma mão de soros. Tu já vai entender o que que é. Então, porra, tu vai ter que ter um operacional que tu acerte duas operações seguidas. Então, se tu é uma pessoa que percebeu teu dia-a-dia de operações, que, porra, acerta uma operação, erra uma, acerta outra, a gente tem que lapidar isso daí, melhorar, né? O teu operacional, corrigir certas coisas ali. Ou a gente, porra, tem que buscar um gerenciamento de entradas compatível com a tua forma de operar, né? Aquele negócio de compatibilidade. A gente traz um gerenciamento e tu vai levando pra tua realidade, vai adaptando com a tua forma de operar, mas sempre tratando isso como algo sério, viu, família? Se embora parar de tratar como um jogo, né? Então, porra, se tu é uma pessoa que fica, né, alternando entre vitória e derrota, a gente corrige isso daí, ou a gente busca outro gerenciamento de entrada, viu? Então, com esse gerenciamento aqui, tu pode errar mais do que tu acerta, tá? Tu pode errar, por exemplo, 60% das tuas operações, tá? Então, de 10 operações, tu erra 6. E se tu acertar 4 operações, tu já paga as tuas derrotas e ainda fecha no positivo. Então, vamos lá, vamos mostrar, né? Sem enrolação. Simbora. Fazer a simulação com R$50, pode ser? Fazer a simulação com R$50, viu, família? Começando aí, na verdade, não é começando, tá? Vai ser o teu risco diário. Então, por dia, tu vai depositar, tu vai passar ali, fazer um Pix pra corretora de R$50, então, aí, isso que quer dizer risco diário, viu, família? Tu só vai colocar na corretora, na Binomo, na Cotex, na Ike Option, na Clear, na Genial Investir, na Binance, você me empolga e eu começo a falar vários e vários, né? Tu só vai colocar o teu risco diário. Então, ah, o meu risco diário é de tanto. É isso que tu vai colocar na corretora. Então, tu percebe que tu não tem como faltar com disciplina. Porra, se eu me empolgar, André, tu vai perder o que tu tá disposto a arriscar por dia. Não vai mais, porra, botar os R$500 que tu tem disponível e perder os R$500 no dia. Eu sei o que é isso, família, né? Ah, eu tenho R$1.000 pra operar, boto tudo na corretora e devido à falta de disciplina, perco tudo em questão de um dia ou de horas, né? Então, desse modo, tu já tem uma trava automática, certo? Uma trava automática aí. Tu pode fracionar esses R$50 em duas entradas, mas como eu quero aqui buscar poucos tradings, né? Eu vou agir como um sniper, buscar poucas operações. Então, eu vou fracionar isso daqui em exatas uma entrada. Tá? Então, porra, a tua primeira entrada vai ser com o teu risco diário. Tá? Então, tu percebe que tu tem que analisar bem antes, tu tem que esperar uma oportunidade e tu tem que manter, né, o teu psicológico em dia, sabendo que se tu errar ou se tu acertar, independente, tu tem que parar e pensar. No caso, se tu errar, tu vai parar de operar no dia. Tá? E, velho, porra, não é fácil, tá? Tu vê assim, ah, beleza, faço um trading com o meu risco diário, se eu errar eu paro de operar. Meu irmão, é difícil, tá? Tu fazer um trading e se errar parar de operar. O teu psicológico vai pesar. Saiba disso. E no momento que ele pesar, lembra disso daqui que eu acabei de falar, né? Não vai sabotar o teu sonho. O teu gerenciamento é esse, né? Pra tu fazer ali 500 reais por semana, menos ou mais. Fazia poucos tradings, também tem a pressão psicológica, tá? Que, porra, tu fazia uma operação bem embasada e ainda errar. E tu pensa, porra, eu fiz uma operação, esperei uma, duas horas a oportunidade e errei ainda, né? Saiba que faz parte do processo. Então, bota isso em mente, tá? Tu vai ter um risco diário. Tu vai fracionar isso em exatas uma entrada. Tu não pode ficar chateado se errar. Ou ficar super feliz, né? Se acertar. Tenta controlar as tuas emoções. Faz uma análise bacana. Opera pra operar bem. Foda-se os resultados, tá? Então, tu vai pegar os teus 50 reais e vai fazer uma entrada. O teu risco diário, tu pode fracionar isso em duas entradas se quiser. Mas aí tu vai buscar mais tradings, tu tem que ter mais tempo pra operar. Certo? Então, aqui, porra, duas entradas, tu pode aí operar durante a manhã, operar durante a tarde. Se não rolar as oportunidades, tu não vai entrar. Fica aí também esse desafio de, porra, ficar analisando, por exemplo, o gráfico. E se não bater com o operacional, tu não operar. Poucos conseguem fazer isso. Se tu tá conseguindo fazer isso, porra, parabéns, viu? De ficar analisando o gráfico, se não bater com a tua forma de operar, tu não entra.